A mulher sumiu sexta-feira, ela vai aparecer amanhã, amanhã ela vai aparecer meio-dia, quarta-feira, aí vai dizer que tá na casa da tia dela, os tis dela, lá não pegava celular, descontrola, amanhã a mulher aparece aí, fica sendo louca aí, doido atrás da mulher, deixa a mulher, amanhã ela vai dar notícia, dizer que tá não sei aonde, sei aonde, deixa de ser.